Isso, vai, vai, segura, só um, só um, só um, só um, só um, só um, não, só um, libera, deixa ele, só um, só um, só um, viu, só um, só pode um, só pode um, é, pronto, só pode um, viu, aqui é pó de sebo, festa das crianças da fazenda Juazeiro, é desse jeito. Tem que usar os dois pés fechando, quebraram o pote, quebraram o pote, alô Gonzaga do Rancho Vé, quem quebrou o pote, quem quebrou o pote, eita moita babonha, olha por as balas, vai Sertão, vai Sertão, sobe. Vai Sertão, agradeceu o vaqueiro Zé Fernando que tá fazendo aí a filmagem, vai queiro Zé Fernando que tá fazendo aí a filmagem pra postar na rede social, arrasta Sertão, só um, só pode um, viu, só pode um. Só pode um, só pode um, ajudar, viu, ó, liberei essa faixa. E aí E aí E aí E aí E aí